Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu assunto hoje com vocês é um assunto que gera muitas dúvidas em muitos de vocês, qualificação de soldadores, muita gente liga para mim, às vezes um soldador ou às vezes alguém que está querendo aprender algumas técnicas de soldagem e fala, Messias, eu queria fazer uma qualificação com você, como que eu faço? Então gente, a qualificação ela não funciona assim, qualificação é uma coisa bem complexa e bem diferente. Então nós vamos separar hoje em duas palavras, capacitação e qualificação. Antes de você ir para uma qualificação, você precisa de uma capacitação. O que significa isso? Você precisa treinar as posições de soldagem que você vai ser qualificado, treinar bastante, fazer bastante. E quando você estiver pronto, você vai fazer um teste, tá? Numa empresa, por exemplo. Aí lá, essa empresa que vai te qualificar. Quem faz qualificação é a empresa. Nenhuma escola faz qualificação, nem do Senai, nem de lugar algum, lugar nenhum do mundo. A escola não faz qualificação. O que pode acontecer é uma escola emprestar suas instalações para uma determinada empresa, fazer a qualificação dos soldadores, né? Já que ele tem, já que nesse local tem uma estrutura própria para treinando, que treina a pessoa preparando para a qualificação, então ela pode ir lá alugar, se alocar, né? Para alguma empresa e então eles vão fazer a qualificação. Mas como que vai fazer? Vem um inspetor de solda nível 1 ou nível 2. Nível 1 é o que acompanha normalmente. E o nível 2 é o que faz o procedimento. Esse é outro ponto interessante. Para fazer a qualificação de um soldador, primeiro, a empresa que está fazendo, a empresa que eu falo é, vamos supor, é uma empreiteira qualquer. Vou falar aqui uma muito conhecida, a Aldebrecht, tá? A Aldebrecht, então, vai qualificar aí bastante soldadores. Então ela tem um procedimento de soldagem já qualificado. O que é o procedimento de soldagem? O que é a EPS? Especificação e procedimento de soldagem. Ali tem os parâmetros todos para você fazer seu teste. O que o inspetor vai olhar. Então, por exemplo, você vai fazer um teste na posição 5G, um exemplo. É um tubo na 45 graus. Então o inspetor vem, ele vai ver se o tubo está a 45 graus mesmo. O cara não está roubando ali, pôs uns 10 graus só. Então ele vai olhar. Tá bom, está a 45 graus. O que é mais que o inspetor de soldagem vai olhar? Ele vai olhar o bisel, o xancro. Quanto está pedindo? Está pedindo 70 graus. 35 graus de bisel. Aí ele mede. Tá. Tem uma tolerância, né? Menos 5 mais... Menos 0 mais 5, né? Tem uma tolerância. Estando dentro dessa tolerância, a abertura da raiz, quanto está pedindo? É isso que o inspetor de soldagem vai fazer. Ele vai conferir como está a EPS, como está a montagem do corpo de teste, tá? E aí o soldador, então, tem que estar pronto. Ele já tem que ter treinado bastante para fazer. Nesse momento, o inspetor de soldagem, ele vai estar acompanhando, anotando tudo, tá certo? O que está acontecendo. Vai lá na máquina, anota a corrente que está sendo utilizada. Ele anota, por exemplo, a EPS está pedindo lá, vareta 2.4. Está usando 2.4. Está pedindo vareta de 1 oitavo. Ah, não. Opa, está usando 2.4. Está pedindo 1 oitavo, está fora. Né? Tá? Então, isso é a qualificação sua. Mas depois que você já passou essa fase aqui. Agora aí você vai me perguntar, mas espera aí, se eu não passar por um treinamento em alguma escola, eu não consigo ser qualificado? Consegue. Consegue se você estiver pronto para fazer o teste. Então, assim, vai para uma empresa. Não adianta você fazer um curso de solda, um treinamento, e você não saiu preparado dali. Porque a hora que você for para a empresa, você vai mostrar lá. Ah, aqui meu certificado. Eu fiz um certificado. Eu tenho um certificado, um treinamento que eu fiz, soldando 5G, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, é? Tá, então tá bom. Então, você está liberado para fazer o teste. Aí é a hora que você tem que mostrar serviço. Que é ela que vai se qualificar. Tá? Então, é assim. Vamos supor, eu nunca fui em uma escola de soldagem. Nunca fui em nenhuma escola. Porém, a maioria dos soldadores profissionais que tem qualificação também não foram. E como que eles conseguem? É lá na empresa que eles trabalham. Ou estavam trabalhando, ou trabalham. Às vezes eles trabalham em uma obra, ou trabalham em uma empresa mesmo fixa, né? Que não é essas empreiteiras de obra. Então, lá ele treina, ele estava treinando lá. Ele treinou na empresa, treinou na obra. Às vezes, ele era ajudante, né? Auxiliar de um soldador. Entra na empresa como auxiliar. Está ali ajudando. Então, o que acontece? A hora que o soldador vai soldar um tubo lá, por exemplo, ele está acompanhando, ele está vendo a montagem. Ele viu como que montou, a abertura que deixou, como que o bisel foi preparado. Tá? Aí o soldador vem soldando, ele está sempre acompanhando. Aí o soldador já bota ele para fazer uma unha, faz um passo, fala, vem aqui, faz a unha aqui para você ver que jeito que faz. E aí ele faz a unha. O cara continua, né? Vai fazer a emenda do cordão, ele fala, ó, emenda aqui, como é que é? Faz a unha para mim morrer nela. Né? Ou então no eletrodo, você vai começar um pouco na frente, isso aqui, recua, recua, enche a cratera, porque quando você tira o eletrodo, faz uma cratera, recua, enche ela, e continua. Aí você vai aprendendo tudo isso lá em campo. E na hora do almoço, grande maioria dos soldadores, eles aprendem a soldar na hora do almoço. Tá certo? Chega lá na hora, naquele momento, que dá aquele intervalo ali do almoço, ele pega o companheiro que passou a instrução para ele, aí ele vai lá sozinho, já liga a máquina lá e começa a fazer, ou na tiga, ou no eletrodo, sei lá, e aí o cara chega, como é que ficou? Ficou bom? Não ficou? Ficou? Ficou, cara. Tá por aí mesmo. Você só melhora aqui, melhora ali, melhora lá, tá? E aí o cara, de repente, tá no soldador, já tá bom, aí já começa a pôr ele em algum trabalho, às vezes é trabalho que vai ser radiografado depois, ainda não põe, mas já põe ele em alguns ali que ainda não vai ser assim, radiografado, nada, e vai vindo, vai vindo, o cara vai treinando e de repente o cara tá pronto, tá? Aí às vezes ali naquela obra ele não consegue, mas aí ele, o importante, gente, é o ciclo, é o ciclo de amizade que a gente faz também, né? A gente nunca perde por fazer boas amizades, né? Os soldadores, muitos deles são muito, muito amigos, sabe? Então quando um vai pra uma obra ele fala, ó, tem um menino aí, ele tava treinando lá e o menino tá bom, tá bom, pode trazer ele pra cá, tá? E aí funciona assim, aí ele chega lá, dá um teste pra ele aí, dá um teste, ele passa, aí o teste, o que acontece? Tem lá um inspetor acompanhando, pega o corpo de prova, o corpo de teste que ele fez, né? Prova, leva lá pro laboratório, corta, faz o, faz os ensaios de dobramento, tração, faz raio-x, pronto, tá qualificado. Esse rapaz agora é um soldador profissional qualificado, na posição 6E, tá? Agora, quando você qualifica também na posição 6E, que é pra todos, tá? O interessante, gente, é que, é, ela qualifica todas as posições, tá? Limitada a espessura, tá certo? Então, se você solda uma espessura, um tubo, escala 40, é, duas polegadas, ele tem, ele tem, vamos supor, em 5 milímetros de parede, né? Tá? Então, você tá qualificado a metade, 2,5 milímetros até o dobro, até 10, até 10. Em todas as posições, acima de 10, aí já não tá. Então, aí você tem que mudar a espessura. Por isso que, às vezes, alguns testes, você pega um tubo de 2 polegadas, esquerda de 160, paredona dessa grossura, porque aí, aí o cara tá qualificado uma ampla gama, né? Agora, gente, um outro ponto que precisa ficar bem, bem claro, é o seguinte, você, dificilmente, você vai conseguir partir do nada e vir já pra posição 6E, tá? Em escola de soldagem, geralmente, como que ela funciona? Sua capacitação. Primeiro, você tá do zero, nunca soldou nada, você tem que começar aqui, ó, nessas posições. Primeiro, a posição plana, tá? Depois, a posição horizontal, que a posição, a gente chama de 2E aqui, a gente usa a norma WS no Brasil. Então, a posição plana é 1G, 2E, na horizontal, depois, aí depois faz aqui, a 3E, a 3E, gente, dependendo do processo que você tá usando, é tudo descendente. Se você vai treinar, por exemplo, a soldar com eletrodo celulógico, oleodutos, gasodutos, são todos soldados com esse tipo de eletrodo. Então, você tem aqui, também, um treino na descendente. Trabalhar com esse eletrodo aqui, na posição descendente, 3E, descendente, tá? E depois, você tem também, a 4G, sobre cabeça. Então, antes, antes de vir aqui, para 6E, você teria que fazer, essa aqui, ó, 1G, horizontal, 2E, vertical, ascendente, 3E, sobre cabeça, tá? Isso nós estamos falando, processo TIG, processo, processo, é, de etal, TIG, processo, de mal, mig mag, processo, small, MMA, eletrodo, revestido, todos eles, ok? Aí sim, você vai, depois, para a 5G, no tubo, que é o tubo fixo, ele não gira, e o tubo 6E. Quando você, passou aqui, chegou aqui, aí, meu, aí você está completíssimo, tá? Está fiado mesmo, tá bom? Então, nem, em escola funciona assim, em escola, dificilmente, você vai começar, só na 5G, sem ter passado por isso aqui, porque não, é muito difícil, tá? Então, essa é, a capacitação. Então, o que eu queria deixar, para vocês hoje, é, é isso daí, o que as escolas, fazem, é, capacitação. Qualificação, é lá nas empresas, depois, quando você, for, finalmente, é, trabalhar em uma empresa. Agora, acontece também, muita gente liga para mim, e fala, Messias, eu não quero ser soldador, mas eu quero ser uma qualificação, aí, em solda, que eu vou trabalhar com tubo, já sinox, fazer corrimão, ou então, eu vou fazer solda sanitária, você faz? Não, capacitação, eu faço. Não, mas para mim, tá bom, eu não vou, ser soldador, tá? Então, a capacitação, eu faço, aí ele vem aqui, treina, tá? Para fazer o ar, sinox, para fazer solda sanitária, então, cada situação, exige uma capacitação. Aqui, é a FBTS, né, que, que, que organiza essa parte de qualificação, e outra coisa, gente, a sua, a sua, a sua qualificação mesmo, depois, lá na empresa, só vai valer, se ela for assinada, com um inspetor de solda nível 2, e esse inspetor de solda nível 2, ele tem, ele tem que, também, ele também tem que ser certificado, ele também tem que ser qualificado, através, do Sistema Nacional de Qualificação de Inspeção, de Inspetores, lá da, da FBTS, tá? Então, como é que funciona um inspetor que vai te avaliar? Ele também é, é fácil por uma prova. Então, ele faz um curso de inspetor, tá? De soldagem, faz todo um treinamento, e, depois, ele tem que fazer a prova. Geralmente, é em uma planta da Petrobras. Em algum lugar, que tem uma planta da Petrobras, aqui, aqui no estado de São Paulo, costuma ser em São José dos Campos, né? Mas, enfim, é uma planta da Petrobras, geralmente, tá? E daí, ele vai lá, o, é, é simular toda uma situação lá, com o soldador, que tá pra fazer o teste e tal, e o soldador lá, faz algumas coisas erradas, que, que ele tem que prestar atenção, tá certo? Se ele não prestar atenção, ele é reprovado, não é tão fácil passar lá, não, sabe? É, tem muita pegadinha lá, pra derrubar ele, sabe? Então, quando o inspetor vai fazer a sua qualificação, vai acompanhar, tanto nível 1, como nível 2, você precisa ver se eles estão lá na FBTS. FBTS, vou deixar o, o link do site deles aqui, você entra lá, dá um navegado, pra você conhecer, em mais detalhe, como é que funciona isso. Aí, aí lá tem uma listagem, do, dos, dos inspetores, que são, certificados por ela, que já fizeram o teste, passaram tudo, e depois de um certo tempo, eles tem que revalidar lá, o seu certificado, sabe? Aquilo não vale pra sempre, é, eles tem que fazer uma prova de, é, acuidade visual, tá? Porque, eles tem que enxergarem bem, né? Pra poder avaliar a sua onda, tudo. Outra coisa, que o soldador também precisa, gente, pelo menos aqui, ó, se vem fazer uma capacitação aqui, eu peço, você faz uma, uma, antes de vir, faz um, um exame médio, do oftalmologista, pra me garantir, que a pessoa chegou aqui, e tá enxergando bem, porque algumas pessoas, que veio aqui, fazer capacitação comigo, eles não estavam enxergando bem. Demorou, aí, pra mim perceber isso, aí eu falei, peraí, ainda mais em salda sanitária, né? Que é um tubo de acinó, colado no outro, não tem espaço, não tem nada, não tem abertura, então se o pessoal, e a corrente é baixa, se ele não enxerga bem ali, ele não consegue soldar, ele sai fora. Então, a acuidade visual é importante, não é só a questão, de enxergar bem, De repente, tá com algum problema no olho, ali, durante a soldagem, aí, pode agravar, né? Então, a acuidade visual, fazer o exame de oftalmologista, porque quem quer soldar bem, ele tem, ele tem que ter habilidade, ter o dono, tá? Pra isso. E como eu falei num outro vídeo, que eu fiz outro dia, se vale a pena investir na carreira de soldador, nem todo mundo nasceu pra ser soldador, tá? Algumas pessoas, não é, não é a praia deles, vamos falar assim, né? Como nem todo mundo nasceu pra ser cantor, pra ser nadador, pra ser músico, né? Tocar violão, eu não tenho habilidade nenhuma com o instrumento musical. Então, a gente até consegue ali, um somzinho e tal, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Quem já tem o dono, é bem mais fácil, ele já pega logo ali, de repente, ele já tá até ultrapassando o professor, né? O instrutor. Então, o dono é o principal. Outro ponto, ó, enxergar. Soldador tem que enxergar bem, não tem jeito, tá? Então, gente, capacitação, você faz como você quer, do jeito que você precisa. Pelo menos pra mim aqui, eu faço do jeito que a pessoa precisa. Não, o que você precisa? Ah, eu vou trabalhar recuperando peça, cabeçote de alumínio e tal, só eu quero saber isso. Então, tá, então amarrar nisso daí. Entendeu? Isso é capacitação. É o que eu faço. Pessoal, tem mais uma dúvida, né? Que fica assim, os soldadores vão trabalhar numa empresa, uma empresa X. Lá ele foi qualificado, na posição 6E e tal, tá fiado, tá bom. Aí ele fala, mas vocês não arrumam o certificado pra mim, meu, aí que eu sou qualificado? É complicado, gente, porque a qualificação, ela sua, ela só vale pra aquela empresa. Entendeu? Não adianta você pegar aquele certificado que ir pra uma outra empresa, não vale. Você vai ter que fazer o teste lá de novo e ser qualificado lá de novo. Entende? Outra coisa, eu não falei pra vocês que a qualificação precisa de uma EPS. Essa EPS, que é a especificação do procedimento de soldagem, ela é feita antes da qualificação. E essa EPS, depois ele vai qualificando o soldador. Quantos anos for necessário? Quantos soldadores foram necessários? Porque já tem a EPS. E eles pagam. A empresa paga e paga caro uma EPS. Paga caro uma qualificação do soldador. Não é barato. Então, se ela dá a sua qualificação pra você, é dela. Só serve pra ela. Às vezes, às vezes acontece, em alguma empresa assim, que não tem um conhecimento muito bom com isso, e ela fala lá pro empreiteiro que tá lá, ó, eu preciso de soldador aqui com o certificado. Aí o cidadão vai lá com o certificado, que não é da empresa. E eles não conhecem esses procedimentos, e ela aceita, mas tá errado, não vale nada. Não pode. Se der um pepino lá, e acontece algo, e apresenta o certificado desse aí, dá um B.O. do caramba. Então, o que que esse certificado vai servir? Ele vai te ajudar? Vai. Ele vai te ajudar no sentido assim. Você fala, olha, eu já fui qualificado na outra empresa, tem até aqui a cópia dele. Ô, cara, você foi? Beleza. Então, vamos lá, vamos lá fazer o teste lá. Aí, nesse ponto, ele pode te ajudar. Mas ele não vai servir pra outra empresa. Tá bom? Esse é outro ponto que eu queria falar também. Queria deixar claro pra vocês esse ponto aí, tá? Outro ponto. A minha qualificação vale pra sempre? Não, gente. Ela não vale pra sempre. Ela tem as seguintes normas pra sua qualificação. Você não pode ficar mais do que seis meses sem soldar naquela posição que você soldou, aquele material que você soldou e aquele processo que você foi qualificado lá. Se você ficar mais que seis meses, ela perde a validade. Você teria que fazer outra. Tá? Saiu da empresa. Bom, saiu da empresa não tem jeito. Sua qualificação perdeu. Você vai ter que fazer outra mesmo se você for entrar em outra empresa. Agora, lá na empresa que você tá, você tem que estar sempre na atividade. Tem que provar isso. Porque se pra provar que você ficou mais que seis meses, ela não vale. Tá? E tem que ser refeita. Tá bom? Ah, eu fiz a minha qualificação soldando um tubo de aço carbono. Então, ela vale pra inox, ela vale pra soldar alumínio, ela vale pra soldar aço inox duplex, não sei o quê. Bom, aí é o seguinte. A soldagem de aço inox, ela é diferente da soldagem de aço carbono. Vai gás interno, vai gás de purga, né? A forma de você fazer o pássaro de raiz é diferente, não é a mesma coisa. Aço inox duplex muda bastante também. Então, aí tem que ver, é o que eles chamam lá de P-number. P-number. Às vezes, aqui em português, pra ficar mais fácil, falam P-number. Mas é o P-number. É o número P. isso é o quê? É o número, é o número de materiais base, de tipos de aço, que entra na sua qualificação. ao ácido inox, no ácido inox entra, parece que sim. Então, vale. Entende? Não me lembro agora de cabeça. Então, tem que ver. Alumínio, acho que não. Alumínio tá fora. Aí tem que ser outra. Você tem que fazer outra, outra, outra EPS, outra qualificação, aí não dá certo. Então, gente, tem isso também, tá? Vai, mudou o material, o material especial, talvez a qualificação já não dá certo. Eu fiz a qualificação, sondando o processo TIG. Para o processo MIG, MIG-MAG, DIMAL, GMAW, ela vale? Não, aí não vale. Mudou o processo, é uma variável essencial, aí não dá certo. Tá? Agora, às vezes, você faz uma qualificação que você fez, por exemplo, passe de raiz num tubo, aí vem o passe quente, né? Acabando de acertar ele, no processo TIG. O passe de enchimento e acabamento foi eletrodo revestido. Tá? Você faz dois processos que você usou em uma única qualificação. Pode ser o contrário também, pode ser diferente também, pode ser o passe tudo na TIG e enchimento de acabamento com o MIG, com o GMAW, MIG-MAG. Aí, são, é uma qualificação combinada, né? Tá? então, o que que acontece? Como é que fica a sua qualificação? Vamos dizer assim que o passe de raiz e enchimento deu lá uns 5 milímetros espessura. Então, você fica qualificado no processo TIG a metade de 5, 2 milímetros e meio, até o máximo que é 10 milímetros. Ok? Aí, esse é o processo TIG. O enchimento e acabamento, vamos supor que deu deu lá 12 milímetros. Então, você fica qualificado em eletrodo revestido a metade de 12, 6 e o dobro de 12 que é 24. Tá? Então, é assim que funciona. Tudo isso é qualificação. Ok? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui aqui passar para vocês que primeiro se capacita, depois se qualifica. Ok? Então, memorizando aí. Capacitação é treinamento, é aprender. Ó, muito esforço aqui, muito suor derramado aqui. Isso é treinamento. Tá? Capacitar. capacitou, agora mais qualifica. Primeiro, capacita, segundo, qualifica. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto